O Ian fala português muito bem! Olá! Estou com medo! Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Eu tive o privilégio de participar de um evento em Tenerife com vários professores que ensinam idiomas online. Eu convidei alguns deles para participar de um desafio de pronúncia e foi divertidíssimo! Eu peguei todos eles de surpresa! Será que eles se saíram bem no desafio? Vamos ver! No final do vídeo, eu vou explicar como pronunciar as frases do desafio e vou dar algumas dicas sobre como melhorar a sua pronúncia. Então, vamos lá! Agora eu estou com o querido Ian, meu amigo, que está organizando este evento no qual eu estou agora. O Ian fala português muito bem! Já faz muito tempo, mas vou tentar! Pode se apresentar? Eu sou Ian, da Holanda. Estou aqui com a Virgínia e as outras pessoas que ensinaram línguas online. Estamos aqui para um desafio. Eu peguei ele de surpresa, gente! Ele não sabia que ia gravar este vídeo, tá bem? Então, vamos lá! É um desafio de pronúncia. Esse é um trava-língua com foco em sons nasais. Vamos lá? Como você leria isso? Um limão, dois limões, um milhão de limões. Muito bom! Mais uma vez! Um limão, dois limões, um milhão de limões. Ah, você foi muito bem! Eu vou te dar mais um agora para pegar. Esse não é nasal. Esse geralmente é mais difícil para falantes de espanhol, Então, acho que você vai falar muito bem. Vamos ver como você leria isso. O avô e o avô começaram o bolo e jogaram bola. Vamos repetir. Avô. Fechado. Avó. Aberto. Avô. Avó. Isso! Ok. O avô e a avó começaram o bolo e jogaram bola. Comeram. Comeram? Uhum. O avô e a avô comeram bolo e jogaram bola. Muito bom! Bolo, bola está ótimo. Avô e avó. Pode melhorar um pouquinho? Avô, avô. Avô, avô. Não? É, masculino, avô. Feminino, avó. Avô, avó. Isso. Ok. Próximo. Era isso, foi curtinho. Muito obrigada, Ian. Obrigada. Agora estou com minha querida amiga Michele e Elisa. Michele, can you introduce yourself? Hi, my name is Michele. I run the Intrepid Guide, so I teach Italian to adult learners, so I run Intrepid Italian as well. And your YouTube channel is Intrepid Italian? With Michele, but I also have the Intrepid Guide, but if you want to learn Italian, then it's Intrepid Italian with Michele. E... E... Toi? So, I'm Elisa and I teach French to adult learners and I have a YouTube channel called French Mornings with Elisa. Ok, so now we have this pronunciation challenge, nós estamos fazendo o desafio de pronúncia. A Michele não fala nada de português, she doesn't speak any português, a Elisa fala um pouquinho, gente. Então vamos lá, vamos ver a diferença do nível de português delas. Tem uma frase um pouco difícil, it's a little bit difficult because it's nasal, so let's see, and then I want to see if you guys understand what it means, how would you read this? My Italian brain is kicking in, so... Isso é tão bom? Oh, it's not bad. Ok. Isso é tão bom? Muito bom! Muito bom! Your pronunciation of the word, tão, é muito boa. Tão. What do you think it means? Um, this is very good. Isso. Ok. This is very good. Isso é muito bom. Isso é muito bom. So... Tão bom. So the word tão is the hardest one, right? Tão bom. Tão bom. I want to try one more time. Tão bom. Tão bom. Muito bom! Tão bom! Tão bom. Tão bom. Tão bom. So, a próxima é um pouco mais difícil, the next one is a little bit harder, because you guys went really well the first round, so a little bit more challenge, um pouco mais de desafio pra elas. Vamos lá. É um trava-línguas. It's a tongue twister. Uh! Let's try it. Um limau, dois limões, um mirau, limões. Um milhão de limões. Um milhão. Um milhão de limões. Um milhão de limões. Um limão. Um limão. Um limão. Um milhão. Um milhão. Um milhão de limões. Um milhão de limões. Limoncello. Um milhão de limões. 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 Vão dar uma olhada no canal delas. Agora estou com o meu querido amigo Greg, agora com o meu amigo Greg. Can you introduce yourself? Hi, I'm Greg, from English with Greg. I speak a bit of Spanish, bit of French. Well, a lot of Spanish, a lot of French. I don't speak Portuguese though, so... No Portuguese at all, so let's see how he goes. Vamos ver como ele vai sair neste desafio de pronúncia. Está pronto? Are you ready? I'm ready. How would you read this sentence? Eu não gosto de chocolate. Oh, muito bem! O seu espanhol ali, eu percebi? Aqui, chocolate. Ah, chocolate. 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 Muito bom! Eu não gosto de chocolate. Eu não gosto de chocolate. De chocolate. De chocolate. De chocolate. Muito bom! We have in Brazil a different pronunciation for this word. It's different from Spanish. This is also a very Brazilian accent. De... De... Chocolate. Chocolate. Muito bom! And can you say just this word? Não. Very good! Excelente! Obrigado! Eu não gosto de chocolate. Eu não gosto... De chocolate. Muito bom! What does it mean? I don't like chocolate. Excelente! And it's true! Oh, it's true! So what is a good word choice? Eu não gosto... De chocolate. Ele não gosta de chocolate. Obrigada, Greg! Estou aqui com o meu amigo italiano, Davide, que fala português muito bem. Então, para ele, eu tenho um desafio de pronúncia um pouco mais difícil. Eu vou pedir pra você ler um trava-língua pra avaliar a sua pronúncia do som nasal em português. Vamos lá? Tô com medo. Tá tudo bem. Eu adoro esse trabalho-língua, um dos mais divertidos. Como você leria isso aqui? Um limão, dois limões, um milhão de limões. Ah! Você é praticamente brasileiro! Mais uma vez! Um limão, dois limões, um milhão de limões. Oh! Nota 10! High five! Gente, Davide, qual é o nome do seu canal? Podcast Italiano. Siga ele no YouTube, Instagram e podcast, é claro! Agora estou com o meu amigo César. Você pode se apresentar? Sou César, sou professor de espanhol. Qual é o nome do seu canal? Spanish Language Coach. Muito bom! Vamos lá, vamos para o nosso desafio de pronúncia. Como César é falante de espanhol, ele não fala muito português, né? Você entende, mas não fala. Pode entender, mas não falo. Não falo. Eu selecionei uma frase que é difícil pra falantes de espanhol. Vamos ver como César vai se sair. Um challenge. Como você leria essa frase? Oh, avô e avô comeram bolo e jogaram bola. Muito bom! Vamos lá, vamos lá. Quase. Avô. Avô. Ok. Avó. Avô. Uh, isso é difícil. Essa diferença não existe no espanhol. Esse é mais fechado. O. Ok. E esse é mais aberto. Ó. Ok. Avô e abô. Ó. 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 Ok. Avô. Ah, muito bom! Comeram. Comeram. Bolo. Bolo. Do mesmo do avô. Avô. Bolo. Bolo. Jogaram. Jogaram. Bola. Bola. Como avó. Avó. Bola. 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 Isso! Ok. Uma última vez. Ok. Tudo. O avô e a avó comeram bolo e jogaram bola. Muito difícil. Muito complicado. Foi muito bom. Acho que essa frase foi muito difícil para uma pessoa que nunca estudou português. Nunca. Mas você foi muito bem. Vão lá, dá uma olhada no canal do César. Você pode falar novamente do seu canal? Spanish Language Coach. Obrigado. Obrigada. Gente, agora eu estou com o Gareth. Bom dia. Ele fala um pouco de português, então temos um desafio para ele. Nível iniciante. Vamos ver. Desafio de pronúncia. Como você leria esta frase, Gareth? Eu não gosto de chocolate. Muito bom. Vamos lá, mais uma vez. Eu não gosto de chocolate. Eu não gosto de chocolate. 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 Muito bom. Chocolate. Você pode dizer de novo, eu não. Eu não. Não. Eu não. Não é difícil. Não. Não. Eu não gosto de chocolate. De. De. Brazilian pronunciation. Você poderia dizer de, mas no Brasil é de. 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 De chocolate. Uma última vez toda a frase. One more time the entire sentence. Eu não gosto de chocolate. 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 Muito bom, Gareth. Can you introduce yourself to your channel? Yes. I'm Dr. Popkins. And I teach German at German Fluency Phrases here on YouTube. Obrigada. Obrigado. Então, gente. O que você achou do desafio? Foi super divertido, né? Como falamos no Brasil, eu coloquei meus amigos em uma saia justa. Ou seja, eu os coloquei em uma situação difícil. Mas eu acho que eles se saíram bem. Você não acha? Você achou esse desafio fácil ou difícil? Me diz nos comentários. Agora, vamos revisar brevemente alguns detalhes de pronúncia que encontramos no desafio. A propósito, você vai aprender todos esses detalhes e muito mais em meu mini curso de pronúncia gratuito que está disponível no site speakingbrazilian.com. Vamos então falar sobre a frase O avô e a avó comeram bolo e jogaram bola. A pronúncia da vogal O pode ser aberta ou fechada. O que isso quer dizer? Quando pronunciamos o O aberto, devemos abrir mais a boca. Avó, bola. Quando pronunciamos o O fechado, nossa boca fica mais fechada. Avô, bolo. Observe meus lábios. Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre esse assunto e vou colocar o link abaixo. Próximo desafio. Um limão, dois limões, um milhão de limões. Aqui temos os ditongos nasais. Para pronunciar ditongos nasais, o ar deve passar pela boca e nariz ao mesmo tempo. Além disso, lembre-se de que você deve pronunciar as duas vogais. A primeira é bem nasal e forte e a segunda é fraca. Vamos tentar uma última vez? Repita comigo. Um limão, dois limões, um milhão de limões. Se você quiser aprender mais detalhes sobre a pronúncia do português brasileiro, inscreva-se no meu mini curso de pronúncia gratuito. Visite o site www.speakingbrazilian.com Antes de ir embora, vamos falar sobre Black Friday. Sim, este ano vamos ter uma super oferta de Black Friday em nossa escola. Eu estou muito animada porque, além de dar um desconto especial em meus cursos, eu fiz uma parceria com uma ONG brasileira que ajuda crianças carentes e vou doar uma parte das vendas a essa instituição que eu admiro muito. Eu não vou entrar em mais detalhes hoje. Para não perder a nossa oferta especial de Black Friday, inscreva-se em nossa newsletter gratuita no site www.speakingbrazilian.com Eu enviarei e-mails sobre isso em breve. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like, inscreva-se no meu canal e deixe um comentário. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!